O aumento da inadimplência tem dificultado a aprovação de crédito tanto para empréstimos quanto para compra de produtos parcelados. Aqui na região as lojas e também as financeiras estão mais criteriosas e os consumidores enfrentam dificuldades para conseguir a liberação do crédito. Já que está difícil conseguir facilidade na hora de parcelar as compras, a Marinê está preferindo, sabe o que? Pagar tudo à vista. Hoje é só no dinheiro e se for no crédito a gente faz em uma só ou se não o máximo três, porque se fazer mais também não dá, né? O que a Marinê está falando é verdade. Quase 50% dos consumidores informaram ao serviço de proteção ao crédito que está praticamente impossível comprar no crediário este ano. E o serviço responde o motivo. As lojas têm dificultado o crediário porque a lista de inadimplentes não para de crescer. Só no mês passado, 500 mil pessoas ficaram com o nome sujo em todo o país porque não conseguiram pagar as contas em dia. Esta loja, por exemplo, oferecia o crediário próprio, mas esse serviço foi terceirizado para ficar ainda mais rigoroso. As financiadoras hoje pedem bastante comprovante de endereço, comprovante de renda, telefones para referência, né? Tem um limite também de parcelamento de acordo com o pagamento que a pessoa recebe e experiência de crédito. Aquelas pessoas que não tem costume de comprar, mesmo que seja em poucos lugares a prazo, já fica dificultado também uma aprovação no crediário. O diretor desta financiadora, que dá aquela forcinha para quem quer comprar carro, casa ou pagar as contas, diz que a empresa também mudou a estratégia para o cliente não ficar devendo. Como alternativa, nós hoje estamos ofertando o produto consignado, que é um produto que não tem análise cadastral. Então, tanto a alternativa hoje nossa das casas de crédito, como dos clientes também, hoje estão procurando muito esse produto. Além das taxas serem menores, hoje ele é muito mais interessante e também não tem inadimplência, porque o débito é feito direto em folha de pagamento. Para quem não quer ficar no sufoco, só tem um jeito. É melhor no dinheiro, se não tiver, não compra.